Olá, bom dia! Chega hoje ao Brasil o avião da Força Aérea com brasileiros e familiares que fugiram do conflito na Ucrânia. Começa a valer a regra da Anatel, que obriga a identificação de ligações de telemarketing pelo código 0303. E você vai ver uma reportagem especial sobre as ações do governo para amparar brasileiros com doenças raras. Quinta-feira, 10 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O avião da Força Aérea trazendo brasileiros e familiares que estavam na Ucrânia já está no Brasil. Chegou no início da manhã a Recife, onde neste momento faz uma escala de 3 horas. A aeronave deve decolar por volta das 9h45 da manhã e pousar em Brasília ao meio-dia. O presidente Jair Bolsonaro vai recebê-los na base aérea. A operação envolve os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores e Saúde. A aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira chegou à Varsóvia, capital da Polônia, por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, horário de Brasília, levando mais de 11 toneladas de donativos para ajuda humanitária à Ucrânia. Após descarregar o material, 68 pessoas embarcaram na aeronave para retornar ao Brasil. São 43 brasileiros, 19 ucranianos com familiares brasileiros, 5 argentinos e 1 colombiano. Entre os passageiros, 16 são crianças. O voo da FAB também está trazendo ao Brasil 10 animais de estimação, 8 cachorros e 2 gatos. Antes do avião decolar com destino à Brasília, o presidente Jair Bolsonaro conversou por vídeo chamada com a delegação. Vou dar um abraço a vocês aqui na base amanhã aqui em Brasília. O presidente também lamentou o ocorrido. Você lamenta o ocorrido, torce pela paz. Eu tenho meus limites, tenho meus limites. E isso está acontecendo, atrapalha o mundo todo. Assim como no percurso de ida, no de volta, haverá paradas técnicas em Lisboa, Portugal, Ilha do Sal, em Cabo Verde e no Recife, Pernambuco. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, também participa da missão. Na Polônia, ele se reuniu com o chanceler polonês, Zbneu Rao. Entre os temas tratados estava, claro, a crise na Ucrânia e o incremento da cooperação entre Brasil e Polônia. As doenças raras são enfermidades crônicas, normalmente com causa genética, que incapacitam progressivamente os portadores. O tema será debatido durante toda a semana na Jornada Cultural Rara. Para dar mais visibilidade ao tema e demonstrar a realidade de quem sofre de alguma doença rara no Brasil, o governo lançou nesta quarta-feira a Jornada Cultural Rara. O objetivo é conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelos chamados raros e os familiares para obter o diagnóstico, tratamento adequado e garantia de direitos. As pessoas com doenças raras, apesar das suas condições, são capazes de produzir. Que não se resumem a pacientes de hospitais ou consultórios. São pessoas que estão em condições de entregar ao país o seu talento. A Jornada, que vai até esta sexta-feira, aqui na Caixa Cultural em Brasília, conta ainda com uma exposição e uma mostra literária, além da apresentação de documentários e curtas-metragens. Vamos prestigiar e trazer pessoas para verem a jornada, para conhecer e fazer essa tarefa de promoção e ninguém ficará para trás. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou a importância das ações do poder público e da sociedade para a promoção do bem-estar dos raros. O Ministério da Saúde tem incentivado a criação de serviços na atenção especializada. Neste governo, mais de 10 estabelecimentos de saúde foram habilitados como serviços de referência, totalizando 21 em nosso país. E por meio de tecnologia assistiva, o general de exército Eduardo Vilas Boas, que sofre de esclerose lateral amiotrófica, doença rara neurodegenerativa, conhecida pela sigla Ela, contou um pouco de sua trajetória e falou sobre os desafios que enfrenta no dia a dia. Eu assessoro ao amigo general Heleno no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Sou presidente de honra do Condefesa da CNI e fundador do Instituto General Vilas Boas. Agradeço por cada dia, vejo em cada um deles uma oportunidade de fazer mais. Não pensem vocês que eu me entreguei. Nunca. O Brasil tem 13 milhões de pessoas com doenças raras. E o governo está adotando medidas para amparar essas pessoas, garantir mais visibilidade e oferecer políticas públicas para o tratamento e a inclusão dos chamados raros. A Ana Carolina tem 38 anos e nasceu com epidermólise bolhosa, uma doença rara com causas genéticas hereditárias. Ela provoca lesões e bolhas na pele e nas mucosas do corpo. A enfermidade também provoca atrofia das mãos e dos pés, além de fraqueza muscular. Mas apesar das dificuldades e do preconceito enfrentados ao longo da vida, a Ana Carolina se tornou servidora pública federal, terapeuta integrativa, palestrante, escritora, compositora, modelo inclusiva e dançarina. Eu sou uma pessoa muito persistente, porque, de uma certa forma, você está, meio que o tempo todo, provando coisas para a sociedade. Isso é péssimo. Isso é o que me fez crescer muito, como pessoa, mas que é péssimo. O que eu gostaria é que realmente as pessoas conseguissem ampliar esse conceito de normal, entre aspas. As pessoas já não olharão para a gente com tanto preconceito, com tanto julgamento, nos impondo tantas limitações. A Ana Carolina é uma das 13 milhões de pessoas no Brasil que sofrem algum tipo de doença rara. Pensando nessa população, o governo federal desenvolve ações para assistir os chamados raros, como a inclusão do rol Doenças Raras nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Outra política pública é a Caderneta do Raro, um documento único com informações como o primeiro atendimento, o diagnóstico e o registro de serviços médicos e de educação. Além disso, o governo federal criou um comitê interministerial para articular ações e adotar mecanismos e estratégias para o cuidado com os raros. As ações desse comitê se voltam fundamentalmente à triagem neonatal, olhando desde a perspectiva do nascimento das pessoas, mas também olha para ela do ponto de vista da educação, do trabalho, da sua integração à universidade, à vida cultural, ao lazer. E a proposta do comitê é justamente de enfrentar o problema da doença rara desde essas diferentes perspectivas. Outra iniciativa do governo é uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão. A instituição desenvolveu cursos de extensão voltados para as doenças raras, incluindo um que trata da acessibilidade nas delegacias brasileiras e do atendimento às mulheres e meninas com deficiências e doenças raras. Os cursos serão disponibilizados no ambiente virtual da universidade. Os profissionais que atendem a essa população têm muitos desafios. E nós acreditamos que a educação permanente é uma das estratégias que existem para qualificar cada vez mais esses profissionais e, consequentemente, os serviços que são oferecidos. Iniciativas que têm o objetivo de garantir a visibilidade e o respeito às pessoas raras, como o Eduardo Geórgio Dudu, que tem artrogripose múltipla congênita, uma doença que causa atrofia nos músculos. Por muitos anos, acho que as pessoas com deficiência ficaram estigmatizadas, né? Ficaram esquecidas. As pessoas iam para onde? Iam para os hospitais, iam para as clínicas, iam fazer fisioterapia e só. Ainda é muito difícil as pessoas enxergarem nós, pessoas com deficiência, além da deficiência, né? E, realmente, há uma grande dificuldade da gente mostrar para as pessoas que pessoas com deficiência podem tanto ocupar qualquer lugar quanto fazer qualquer coisa. O Ministério da Saúde oferece até 31 de março um curso de capacitação para que profissionais de saúde atuem no tratamento de pessoas que ficaram com alguma sequela após a Covid. As aulas são online e de graça. Maria Rosa teve Covid em 2020. Após 64 dias de internação, deixou o hospital com problemas respiratórios e motores. Após seis meses de fisioterapia, ela diz estar podendo voltar para a vida normal. Fez um ano em agosto que eu saí, né? Que eu saí do hospital e olha como é que eu estou hoje. Fisioterapia é tudo. A situação não foi muito diferente para José Carlos. Ficou internado sete dias na UTI por causa da Covid, de onde saiu com graves problemas respiratórios. Após um mês, na fisioterapia, já vê resultados. O tratamento aqui foi fundamental para mim, para voltar em algumas atividades que eu não conseguia fazer em relação ao cansaço. Sentia muita dificuldade em exercer algumas atividades que hoje eu já consigo facilmente. É muito comum a gente receber paciente aqui que tem medo de voltar a trabalhar, tem medo de voltar a sua vida social, de sair de casa, né? Então, eu vejo até que muitos vêm e quando chega aqui que eles começam a fazer exercício, que a gente coloca na bicicleta, coloca para fazer exercício, eles pensam, ai, nossa, agora eu já posso fazer isso. Um curso online do Ministério da Saúde vai preparar profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, para que eles atuem no tratamento de pessoas que tiveram Covid. Esta é a primeira edição do curso. Cerca de 10 mil profissionais vão ser capacitados para ajudar no tratamento de quem teve Covid-19 e ficou com alguma sequela. Profissionais de várias áreas, como médicos, enfermeiros, psicólogos e terapeutas, podem se inscrever. Ao longo das aulas, é possível compreender as consequências e o impacto dessa doença, sobre a saúde do indivíduo, fornecendo informações importantes para promover a sua reabilitação, de forma que a sua vida possa voltar o máximo possível à normalidade, principalmente naqueles que sofreram com sequelas de uma manifestação mais grave da doença. Muitos consumidores têm sido incomodados com a quantidade de ligações indesejadas de empresas de telemarketing. Mas, a partir de hoje, começa a valer o código 0303 da Anatel para ajudar a identificar esse tipo de chamada. A Raiane mostra no celular a quantidade de chamadas de números desconhecidos que ela recebe em um só dia. Cansada de atendentes de telemarketing oferecendo produtos indesejados e em horários inconvenientes, ela conta que não atende mais nenhuma ligação e, por causa disso, quase perdeu uma oportunidade de estágio. Tinha feito a prova e eles ligando e eu não atendi porque até o DDD é meu, de várias ligações, né? Então, eu deixo de atender achando que é cobrança, achando que é telemarketing de gente que nem... Não é meu, no caso, a cobrança não é minha. Eu deixo de atender por conta disso. O excesso de ligações desse tipo tem incomodado muita gente em todo o país. Mas tudo deve mudar a partir desta quinta-feira, quando entra em vigor a nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações que obriga a identificação desse tipo de chamada pelo código 0303. A ideia é que as pessoas reconheçam facilmente esse tipo de telefonema e possam optar por atender, ignorar ou bloquear o número. O identificador foi aprovado pela Anatel no final do ano passado. Inicialmente, a regra vai valer apenas para ligações originadas de telefone celular. No caso de chamadas feitas a partir de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho. As empresas que não se adaptarem à novidade ficam sujeitas ao bloqueio do recurso de numeração. Vamos reorganizar, vamos adaptar, vamos nos reinventar para usar os recursos de numeração de forma consciente. Respeite o consumidor. E o presidente Jair Bolsonaro regulamentou a devolução à União de recursos do auxílio emergencial recebidos de forma indevida. O beneficiário será notificado e o pagamento poderá ser à vista ou em até 60 parcelas. A gente fica por aqui para você uma ótima quinta-feira e a partir do meio-dia a TV Brasil mostra ao vivo a chegada dos brasileiros vindos da Ucrânia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri